Bom dia a todos A partir desse momento a gente está gravando Então eu recordo vocês que ao se manifestar durante a aula A gente está concordando com os termos de uso de imagem e voz Paulo Vocês estão vendo os slides? Não Não? Não, não senhor A gente está vendo só a tela do Meet Isso Espera aí, deixa eu interromper aqui, deixa eu compartilhar de novo E agora? Agora sim O que a gente vai estudar na aula de hoje O que a gente vai começar a estudar na aula de hoje É um básico Um compêndio básico de teoria de probabilidade Agora estou Nas próximas aulas desse curso A gente vai se equipar com ferramental probabilístico e estatístico Para que a gente possa modelar incertezas Quantificar incertezas, né? Em modelos computacionais Esse é o objetivo central do curso Então O ferramental probabilístico que a gente vai começar a estudar hoje É uma ferramenta nesse sentido É uma ferramenta Que mais à frente a gente vai usar Para atacar esses problemas que necessitam de modelos estocásticos Eu sou muito modesto nos objetivos De apresentação de probabilidade nesse curso Teoria de probabilidade É uma área da matemática Então um curso de teoria de probabilidade Ainda que introdutório É uma coisa que ocupa um semestre inteiro Ou dois semestres Não tem como em duas, três aulas Eu apresentar esse conteúdo para vocês Com a mesma profundidade Que ele seria apresentado num curso Dedicado a ele somente Nem com a mesma profundidade Que ele está apresentado num livro específico Isso é um curso de pós-graduação Então eu espero que Todos vocês já tenham tido contato com probabilidade Ao menos uma vez na vida Vocês devem ter tido um curso básico disso pelo menos Então Os conceitos que eu vou apresentar aqui Não devem ser novidade para vocês Mas eu também não espero que a maioria de vocês Domine isso a fundo Se dominar isso a fundo Provavelmente não estava fazendo esse curso aqui De ser nenhum especialista Então Eu vou recordar esses conceitos básicos aqui Eu discutia Alguns exemplos para fixar eles E Leva um pouco de tempo Até essas ideias maturarem Na nossa cabeça Então Não entender Algumas partes nesse início Eu acho que é natural Você pode Estudar o material várias vezes E nas referências que eu vou apontar Para se aprofundar E pode tirar dúvidas Nas próximas aulas também A gente Tem espaço de dúvidas sempre na aula Tá pessoal? Então vamos começar Eu vou começar falando de probabilidade Em dimensão 1 Tá? Tá? Mais à frente no curso Eu vou generalizar isso Por probabilidade Para dimensão N E o primeiro conceito Que eu quero apresentar aqui Para vocês Nesse curso É o conceito De experimento aleatório O que é um experimento aleatório? É aquele experimento Que se você realizar ele Muitas vezes Nomenalmente Nomenalmente Sobre as mesmas condições Cada vez que você realizar ele Tá na fase Cai pra cima Tá na fase e cai pra cima O resultado desse experimento Por exemplo Eu joguei Digamos que deu um 4 Eu vou pegar o dado de novo A probabilidade de um 6 No segundo lançamento Dando um dado na sua mão E lança ele Nomenalmente Nomenalmente o experimento Tá sendo repetido Sobre as mesmas condições Né? Toda vez você tem Um resultado diferente Por isso que ele recebe Um rótulo de experimento aleatório Um segundo exemplo De experimento aleatório A gente vai fazer aqui Em sala de aula agora É... Raquel, me diz um número natural Por favor Raquel, você tá aí? Oi, desculpa Tava resolvendo aqui Um negócio com a minha esposa Diga Me diz um número natural É... 70 70 Tá Esse número é par Deixa pro Bruno dizer um aí Não, agora já saiu Ah, já saiu? Mas ele... Hum, vai te falar Marcos Me diz um outro número natural Marcos, você tá aí? Júlio Me diz um número natural 41 41, é ímpar É... Lucas Um dos Lucas Me diz um outro número natural 27 27 25 25 25 é ímpar também Bia, me diz um número natural 9 9, é ímpar Julián, me diz um número natural 22 22, é par Ricardo, me diz um número natural 2 2 2 2, é par 2, é par Vocês já pararam Eu pedi pra vocês me dizerem um número Cada um de vocês disse um número diferente E os números que vocês disseram Podem receber o rótulo de par ou ímpar? Sim Então Escolher um inteiro par De modo aleatório é um experimento aleatório Vocês concordam? Escolher um inteiro até o acaso É um experimento aleatório Cada um está me dizendo um número diferente Concordam? Eu repeti o experimento Sobre as mesmas condições Eu pedi a um aluno para Dizer um número E cada um disse um número diferente Tá? Um terceiro experimento aleatório É medir a temperatura Num ponto da sala que você se encontra Eu posso pegar um termômetro aqui E medir a temperatura nesse ponto Eu vou ler um valor Daqui a 5 minutos eu volto Boto o termômetro aqui no mesmo ponto Na temperatura Se esse termômetro estiver Se ele for razoavelmente sensível Eu provavelmente vou chegar aqui E vou ler outra temperatura Por quê? Tem flutuações térmicas aqui na sala Não vão mudar a temperatura Conforme o tempo passa Eu estou falando aqui Então estou jogando ar aquecido no ar Tá bom? Tá claro essa ideia de experimento aleatório? Sim, professor Ok Para poder caracterizar Para a gente poder Modelar matematicamente um experimento aleatório Essa natureza de repetir um experimento Nas mesmas condições E o resultado ser diferente Para que eu possa fazer teoria Que explique isso Eu vou precisar De um objeto chamado Um espaço probabilidade Um espaço probabilidade Ele tem três ingredientes Tá? Esses três ingredientes vão me permitir E equacionar de alguma forma Essa situação Matematizar essa situação Quais são os ingredientes Que compõem um espaço probabilidade Que a gente representa assim Por um trio Ômega Sigma maiúsculo P maiúsculo O ômega É chamado Espaço amostral O sigma É chamado Uma sigma álgima De eventos Nesse espaço amostral E p É chamado Uma medida de probabilidade O que vem a ser Cada um desses ingredientes? O espaço amostral É um conjunto Que contém todos os eventos possíveis Relacionados àquele experimento aleatório Contém todos os resultados possíveis Do experimento aleatório Tá? Os seis lados do dado, por exemplo? Os seis lados do dado, por exemplo Agora Eu posso fazer Eu ao construir o espaço amostral Pessoal Eu não estou amarrado A construir um espaço amostral Que tenha exclusivamente Os eventos que podem acontecer Para ser espaço amostral Tem que conter todos os eventos Que podem acontecer Tem que ser um conjunto Tem todos os eventos Que podem acontecer Mas esse conjunto Pode ser maior Ele pode ter Eventos lá também Que podem não acontecer Por exemplo Tá? Ah, por que que eu vou incluir No meu espaço amostral Um evento Que pode não acontecer? Porque eu simplesmente Posso não saber A pior é que é impossível de acontecer Então A gente precisa De um acessório Aqui Que é o seguinte Nem todos os eventos Que estão aqui dentro Me interessam O sigma O sigma álgebra É o conjunto De todos os eventos Que estão aqui Que são importantes Tá? Então a gente tem Um conjunto Que contém Todos os eventos possíveis E a gente tem um conjunto Um subconjunto aí Que engloba Os eventos importantes Essa é a senhora álgebra E o terceiro ingrediente P A medida de probabilidade Ela é uma espécie De pontificador numérico Aqui Ela é uma função Que mede Grosso modo Ela mede O grau de crença Que você tem Na ocorrência De um evento Tá? Ela é uma função Que vai associar A cada evento Um número E esse número Quantifica O comprovável É a ocorrência Daquele evento Tá bom? Alguma dúvida nisso? Não Mas a tela Pra mim Tá cortada Pra todo mundo Tá assim? Não Volta 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 Vou dar uns exemplos Aqui, pessoal Eu vou agora Dar exemplos De espaço aleatório De espaço amostral Eu tenho três exemplos Aqui Em três situações Diferentes Esses três exemplos Que eu tô apresentando Aqui Eles estão relacionados Com os três Experimentos aleatórios Que eu introduzi Aqui antes Rolar o dado Escolher um número Aleatoriamente Um número Natural, né? E medir a temperatura Márcio No experimento De rolar o dado Qual foi o espaço Amostral Que você sugeriu? Seis possibilidades É exatamente Esse aqui, né? Esse conjunto aqui Ele tem os números Um, dois, três, quatro, cinco, seis São exatamente Os seis resultados possíveis Para aquele experimento Jogar o dado Tá? Ok Agora Se eu considerasse o conjunto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pergunta a vocês Seria um espaço amostral válido Para esse experimento aleatório? Não Sim, seria Seria E se eu considerasse como conjunto Um, dois, três, quatro Seria um espaço amostral válido? Não Aí não Você ter mais resultados Do que o experimento É capaz de De realizar Efetivamente Não é problema O problema é ter menos Se você não tivesse de um a seis aqui O espaço amostral estaria incompleto Ele não seria capaz de reproduzir Ele não tem lá dentro dele Todos os eventos possíveis Você ter eventos que não ocorrem Não é problemático Você associa aqueles eventos A probabilidade de zero Tá? Então, quando eu falei aqui Em espaço amostral Eu tive cuidado de falar Um conjunto que contém Todos os eventos possíveis Eu não falei O conjunto De todos os eventos O conjunto De todos os eventos Ele é determinado Eu estou usando um artigo Determinado aqui Ou Eu falo um Eu estou usando um artigo indeterminado Eu tenho uma possibilidade Em princípio infinita De conjuntos aqui Tá bom? Para o segundo experimento Escolher um número Um número inteiro Aleatoriamente Na verdade Eu estou escolhendo Um inteiro par Aleatoriamente Então O espaço amostral aqui Pode ser tomado Como sendo esse conjunto aqui Vê se vocês concordam O conjunto tem Zero Dois Quatro Seis Oito Menos dois Menos quatro Menos seis Menos oito Tem todos os números pares aqui Não tem? Sim, sim Em certo sentido Esse é o espaço amostral Mais natural Para esse experimento Mas Ele não é o único possível Alguém poderia me dizer Um outro Que seria válido aqui? Só os inteiros Positivos Pares positivos Não Aí não seria Válido Porque Porque ele não tem Um número par Pode ser negativo Também Não pode Ah, sim Tem que incluir Todo mundo Então colocar os ímpares Se você colocar os ímpares Se você colocar os ímpares Aqui vai ter um conjunto De naturais Isso De naturais É perfeitamente válido Como resultado Aqui É Um conjunto ainda maior Que pode ser um espaço amostral Aqui De qual? Os reais Os reais Vamos pro experimento agora De medir a temperatura Eu tô ressaltando Que eu tô medindo ela Em Kelvin Tá bom? O que que você nos passa A mostrar o válido Pra esse problema? A temperatura É um número real, né? Então Não vale eu usar Um conjunto de naturais De inteiros De racionais Porque Ao fazer isso Eu não tô Eu não tô em princípio Sendo capaz De produzir Qualquer temperatura Que eu meço ali, né? Tá? É Um Espaço amostral possível Pra O experimento De uma temperatura É um intervalo real A B Feteado Mas A temperatura Em Kelvin É um número Entre zero E em princípio Infinito, né? Até A temperatura No sentido clássico Da física Esquece os efeitos relativísticos A temperatura É uma medida Do nível Médio É uma É uma média Do nível De agitação molecular, né? Numa certa região Então Ela tá Muito relacionada A velocidade Com que as moléculas Estão vibrando Então É um número finito A maior temperatura possível Pode ser enorme Mas é finito Só que eu não sei Qual é a maior temperatura possível Em princípio, né? Eu não tenho uma cota superior Bem definida Então eu posso pegar Em princípio Qual é o intervalo Diante do Subintervalo real Zero infinito Tá bom? Um Subintervalo aqui Que Inclua todas as temperaturas Que eu sou capaz De medir aqui nessa sala É um intervalo válido Alguém poderia chutar Que intervalo Poderia colocar aqui Em Kelvin Kelvin É difícil Vamos pensar em Celsius Em Celsius Eu apostaria Que eu estaria em 300 E 100 Celsius Aqui dentro dessa sala Qualquer dia do ano Concordo É, eu ia dizer 288 e 318 Que aí seria entre 15 e 45 É Então se entre 0 e 100 Celsius Vai dar 200 e? 273 373, né? Uhum Tá É um intervalo Que eu acho que é razoável Esse problema Tá bom? A gente viu então Pessoal Nos três cenários aqui A construção De um espaço amostral Eu preciso ressaltar O seguinte No primeiro Experimento O nosso espaço amostral Ele é finito Ele tem um número finito De elementos Dentro do conjunto No segundo E no terceiro Eu tenho um número infinito De números aqui No espaço amostral, né? Eu tenho infinitos Inteiros pares aqui E eu tenho infinito De A Uma quantidade infinita De números reais Entre A e B Nesse intervalo fechado A diferença do segundo Para o terceiro Os dois são infinitos Mas aqui É um infinito contável É um infinito discreto, né? Consigo contar Os números aqui Embora é uma contagem Não vai acabar nunca Porque tem infinidade De números Eu consigo dizer O primeiro é zero O segundo é dois O terceiro é menos dois O quarto é quatro O quinto é menos quatro E assim por diante Eu fico indo assim Da direita para a esquerda Da esquerda para a direita Eu vou contar Todos os números Agora dentro Do intervalo real Do contínuo de números Tem tantos números Avançados aqui Que eu não consigo Fazer esse processo De contagem Então aqui É um chamado Infinito Não é numerável Não é contável Enquanto que nesse outro Aqui é um infinito contável Tá? Um espaço amostral Então pode ser infinito Infinito é numerável Ou infinito Não é numerável Alguma dúvida Quanto a isso? Professor Eu tenho uma dúvida aqui Por que que Na situação 3 O intervalo fechado a B É válido Como um espaço amostral Se a temperatura Pode estar fora Desse intervalo? Não Não Eu não especifiquei Numericamente O A e o B Na minha descrição aqui Eu disse que o A e o B Tem que ser um intervalo Que encampe Todas as temperaturas Possíveis De eu medir Aqui nessa sala Aí eu falei Talvez seja Entre 0 e 100 Celsius Converte para Kelvin Entre 0 Kelvin E 1 milhão de Kelvin Eu tenho certeza Que encampa Todas as probabilidades Todas as temperaturas Possíveis De eu medir aqui Mas Ah, você diz Esse intervalo É muito largo Eu vou botar Entre 0 e 1000 Kelvin Pode ser? Pode ser também Vamos restringir ainda mais De 273 A 373 Kelvin Que é o correspondente A 0 e 100 Celsius Eu também acho Que engloba Todas as temperaturas Possíveis De eu medir Nessa sala aqui Que fica no Rio de Janeiro Agora Se fosse em Paris Eu já acho Que não sei Se não ser No intervalo válido Porque lá no inverno Eu posso ter Temperatura negativa Então O 273 Kelvin Não Estaria acima Já da menor temperatura Que eu poderia medir Entendeu? Entendi Esse terceiro exemplo É bom Porque é o seguinte Nesse aqui Escolher O espaço Amostral Vamos chamar assim Natural É muito fácil Nesse segundo experimento também Nesse terceiro aqui Já não é tão fácil Vocês estão vendo? Dá mais margem Para a discussão Ah Pode ser esse Ah, mas também pode ser esse Tem várias possibilidades aqui Né? Nesse terceiro Eu acho que o que tem É Não tem um intervalo Não tem um espaço Tão natural Quanto nesses dois tem Tá? E essa terceira situação aqui É a mais frequente Quando a gente está usando Probabilidade Para modelar Em certeza Um problema de engenharia Tá? Você tem Uma subjetividade enorme Sobre a escolha Do espaço amostral Em geral Não tem um espaço Óbvio Você tem que fazer Uma escolha Tá? Posso seguir, pessoal? Pode seguir, professor Obrigado Eu falei Que todos os eventos Em geral Que estão No espaço amostral São relevantes Para a nossa análise Você pode ter escolhido Por exemplo Se eu tivesse escolhido Aqui no dado Não só de 1 a 6 Mas se eu tivesse escolhido De 1 a 1 milhão Eu teria muitos eventos Aqui dentro Que não acontecem Quando eu rolo o dado E vocês façam, né? Tá? Ou Mais tecnicamente Esse conceito Que eu vou apresentar aqui Ele é muito mais importante Nos espaços não enumeráveis Do que nos enumeráveis E nos finitos Tá? Porque nesses espaços Não enumeráveis Você tem alguns conjuntos Vamos chamar assim Exóticos Aos quais não é possível Associar uma probabilidade Isso é uma consequência Da construção axiomática Da teoria de probabilidades Você tem alguns eventos Dentro de subconjuntos reais Que você não pode Associar a probabilidade Então Se você tentasse Definir uma probabilidade Diretamente no espaço amostral Você ia ter problemas teóricos Então Você precisa pegar Um subconjunto ali De eventos relevantes Nos quais é possível Associar uma probabilidade Isso se chama Sigma álgebra de eventos Eu não Estou preocupado Que vocês assimilem A sigma álgebra aqui Em todos os seus Pormenores axiomáticos Eu gostaria que vocês Entendessem ela como Intuitivamente É o conjunto De eventos relevantes É o conjunto Dos eventos Aos quais Eu preciso me preocupar Tá bom? Efetivamente Quando eu estiver modelando Uma situação probabilística Agora Tecnicamente O que define Essa chamada Sigma álgebra de eventos Você tem que atender Três propriedades Um conjunto Tem que atender Três propriedades Para que ele receba O rótulo De sigma álgebra de eventos Tá bom? O conjunto vazio Tem que estar contido Dentro Da sigma álgebra E isso é trivial Porque todo conjunto Contém o vazio Então essa primeira condição Beleza Qualquer candidato A sigma álgebra Que eu pegue Em princípio Vai atender Agora Essas outras duas propriedades Aqui não Nem todo conjunto Que eu pegar Vai atender Essas propriedades Eu preciso ter certeza Eu preciso me certificar Que elas são cumpridas Para que eu possa Construir a minha sigma álgebra Qual é A primeira Dessas duas propriedades Não triviais É que Para qualquer conjunto Que esteja dentro Da sigma álgebra O complementar Dele No espaço amostral Tem que estar também Tá? Pensa Como conjunto Universo O meu Espaço amostral Se eu pegar Um subconjunto Dele Vocês conseguem Pensar no complementar O complementar É a diferença Entre o espaço amostral E o subconjunto Que eu peguei Não é? Para qualquer Subconjunto Que eu colocar Na sigma álgebra O complementar Dele tem que ser Colocado também E isso é uma propriedade Que a gente diz Que a sigma álgebra É fechada Com relação A operação De complementar E a outra propriedade Que eu tenho que ter É o seguinte Se eu fizer Uma união Qualquer De Subconjuntos Da sigma álgebra Essa Se eu pegar Alguns elementos Da sigma álgebra E fizer a união Deles Essa união Tem que estar Lá dentro Também Ela tem que ser Fechada Por união Tá? Vamos ver Um exemplo Aqui Acho que vai ficar Mais claro Imagine que eu tenho Esse espaço amostral Aqui Tá bom? Eu vou tentar Construir Uma sigma álgebra A partir desse espaço E eu deixo Avisado Desde já Que existe Mais uma maneira Possível De fazer isso Eu vou mostrar Três maneiras Possíveis Aqui Primeiro ingrediente De uma sigma álgebra Tem que ter o que? O vazio Então Essa primeira Sigma álgebra Aqui eu estou colocando Um conjunto vazio Dentro dela Tá bom? Sigma álgebras De eventos São Subconjuntos Do conjunto amostral Né? Então Eu vou pegar Aqui agora O conjunto Um Três Cinco Os eventos Ímpares Tá bom? E vou colocar Aqui dentro Da sigma álgebra Eu decidi Então Eu coloquei o vazio E coloquei Um Três Cinco Para que eu possa Atender Essas outras Duas propriedades Aqui Que conjuntos Mais tem que estar Lá dentro Para todo conjunto Que está lá dentro O complementar Também tem que estar Não é? Então se eu coloquei O vazio O que é o complementar Do vazio? O universo É o conjunto todo O universo Então se o vazio Está aqui O espaço amostral Todo também Tem que estar Aqui Concordam? Eu peguei Os eventos Ímpares Aqui Quem é o complementar Dele? São os pares Então repara Que como está Aqui agora Esse conjunto Aqui atende O primeiro axioma Contém o vazio E atende o segundo Qualquer conjunto Que está aqui dentro O complementar Também está O complementar Esse está aqui O complementar dele Também está Esse está aqui O complementar dele Também está Esse terceiro conjunto Está aqui O complementar dele Está? Está O complementar dele É esse aqui Não é? E o todo O espaço amostral Está aqui O complementar dele É vazio Está aqui Então essas duas Primeiras propriedades Estão satisfeitas Vocês concordam? A terceira propriedade Eu tenho que fazer É verificar O seguinte Quantos eventos Tem aqui dentro? Perdão Quantos subconjuntos Tem aqui dentro? Quatro Não é? Isso Quais são as uniões Possíveis Que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar Cada um desses quatro E unir esse conjunto Dois a dois Dois a três Ou quatro a quatro Concordam? Uniões finitas Aqui eu posso fazer De um conjunto Eu posso pegar Dois conjuntos E fazer a união Dois a dois Eu posso pegar Três conjuntos E fazer a união Três a três Eu posso pegar Os quatro conjuntos E fazer a união Deles, né? Sim Vamos pensar No quatro a quatro Aqui Se eu fizer a união Desses quatro conjuntos Aqui Eu posso fazer Quem vai ser a união Deles? O conjunto universo O conjunto universo A união desses quatro Aqui é o ômega Não é? Sim O ômega está dentro Da sigma álgebra? Está Vamos fazer Quantas maneiras Eu posso fazer A união desses conjuntos Aqui três a três? É combinação de quatro Três a três Não é? Quatro fatorial Sobre três fatorial Sobre um fatorial Isso dá quatro maneiras Possíveis Não é? Quais são elas? Esse Esse e esse A união Da universo Que está aqui dentro Concordam? Eu posso pegar Esse, esse E o universo A união Da universo Está aqui dentro Eu posso pegar Esse Esse E esse A união da universo Está aqui dentro E eu posso pegar Esses três aqui Que a união da universo Está aqui dentro Então as combinações De três a três Todas estão aqui dentro Concordam? As uniões Três a três Eu posso fazer agora Eu posso fazer agora As uniões Dois a dois Esse com esse Dá o universo Está aqui dentro Esse Com esse Dá os ímpares Que está aqui dentro Esse Com esse Dá os pares Que está aqui dentro Agora vamos fazer Esse Com esse Dá o universo Que está aqui dentro Esse Com esse Dá o universo que está aqui dentro, esse com esse da universo que está aqui dentro, esse, com esse eu já contei, né? Vocês estão vendo que qualquer união que eu fizer aqui de conjuntos, o conjunto união está aqui dentro desse? Deu pra ver isso? Sim. Sim. Eu tenho uma pergunta. Então eu atendo isso aqui, né? Eu fiz aqui uniões finitas. Eu poderia fazer uniões infinitas. Por exemplo, eu posso começar a ser redundante e fazer o seguinte, eu vou botar esse conjunto aqui unido com infinita, às vezes o vazio. Vai dar esse conjunto aqui. Qualquer união enumerável que eu fizer aqui, vai estar aqui dentro. Então isso é uma sigma álgebra de fato. Pode falar, Raquel. Teria como a união dos subconjuntos sair, não ficar aí dentro desse conjunto? Não pertencer? Tem, a gente vai ver já já. Tá. E outra pergunta. O sigma álgebra que você fala, o sigma minúsculo álgebra é o evento? Não, aqui o sigma minúsculo é no nome, sigma álgebra. A anotação a gente usa um sigma maiúsculo. Sim, pra o conjunto dos eventos, né? É importante o seguinte, a sigma álgebra é um subconjunto de ômega. só que os elementos desse conjunto não são eventos individualmente, são conjuntos de eventos, tá? Não é o evento elementar. O evento elementar aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis. O evento um, dois, três, ele é sair uma face ímpar no dado. Ele não é um evento elementar, ele não é um evento, não vamos dizer assim, ele não é um átomo, ele é uma molécula, tá? Ele não é o evento mais simples possível, uma face. Ele é um evento que advém da combinação, da união de outros eventos possíveis, né? Então, a sigma álgebra é ela é um conjunto de moléculas. Se eu pensar que os eventos elementares aqui são átomos, tá bom? Tá bem, obrigada. Até você pode ter sigma álgebra que tem átomos e moléculas, mas você não tem uma sigma álgebra só de átomos. Porque aí só de átomos seria o espaço nostral, né? Isso. A razão que não dá pra ter só de átomos a gente vai ver já já, vai ficar claro, tá? Agora eu falei que dá pra construir mais uma sigma álgebra. Olha uma outra construção possível aqui. Tá o vazio todo lá, né? Eu peguei 1, 2, 3, 4 e peguei o 5, 6. O complementar desse é esse. E o complementar desse é esse. Concordam? Se vocês fizerem as uniões aqui, todas as uniões possíveis, vocês vão ver que todas elas vão estar aqui dentro. E outra sigma álgebra possível é o conjunto das partes. É o conjunto de todos os subconjuntos. Esse é meio óbvio, né? Ele vai ter o vazio, qualquer conjunto que está lá dentro complementar também está e qualquer união que eu fizer lá no conjunto das partes vai gerar o todo, né? Qualquer união... Não, vai gerar um subconjunto que está lá dentro porque ele tem todos os subconjuntos. Agora vamos ver aqui exemplos do que não é sigma álgebra. Coloquei o vazio e coloquei o todo. Então, em princípio, eu comecei com os ingredientes que dá pra construir uma sigma álgebra. Coloquei os eventos individuais aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui estão os átomos, não estão? Por que isso aqui não é uma sigma álgebra, Raquel? Por conta do complementar. Quem é o complementar do 1? É o 2, 3, 4, 5, 6. É o 2, 3, 4, 5, 6, mas... É o conjunto. É o conjunto 2, 3, 4, 5, 6, né? Isso, é o conjunto, isso. Cadê o... Porque ali você tem separados, né? Deixa só o quadro abrir aqui. Se eu pegar esse cara aqui pra colocar na minha sigma álgebra, quem é o complementar dele? O complementar dele é esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui... Esse conjunto aqui... Aqui? Não. Não pertence a esse sigma álgebra. Os elementos que fazem parte desse conjunto de 2 a 6 até está, mas o conjunto em si não está. Tá? Então, por isso que isso aqui não é uma sigma álgebra, porque o complementar desse não está. O complementar desse não está. O complementar de nenhum desses aqui está, né? Olha aqui o outro exemplo. Esse conjunto 1, 2. Quem é o complementar dele? É o conjunto, né? 3, 4, 5, 6. Isso. Que também não está aqui, né? Não. Vocês entenderam quando eu fiz aquela metáfora que a sigma álgebra é um conjunto de moléculas? Eu posso até ter uma sigma álgebra que tem átomos e moléculas. Eu posso ter... Se eu tenho um lá dentro e eu tiver o 2, 3, 4, 5, 6 também, pode ser até que dê pra formar uma sigma álgebra com isso, desde que os outros elementos também respeitem as propriedades. Agora... Se eu colocar os átomos aqui e não colocar as moléculas que correspondem aos complementares, não dá pra formar uma sigma álgebra. Vocês perceberam? Tá claro isso aqui, pessoal, ou não? Finalmente, eu vou passar para o terceiro ingrediente. Deixa eu monitorar o horário aqui, senão eu falo demais. O terceiro ingrediente que eu quero apresentar é a medida de probabilidade. Eu falei que a probabilidade é o quê? É uma função que pega um evento na sigma álgebra e associa um número a ele, né? Um número entre 0 e 1. E esse número vai ser uma espécie de quantificação do quão provável é a ocorrência de um evento. Eu estou sendo um pouco vago aqui, porque eu estou falando o quão provável sem definir o que é probabilidade. O quão provável é o que é a probabilidade mensura, né? Mas vocês têm uma ideia intuitiva do que é a probabilidade? Então, eu vou abusar da nomenclatura e vou falar o quão provável, tá? Antes de definir probabilidade. O que caracteriza uma função da sigma álgebra em 0 e 1 de modo que ela possa ser chamada de probabilidade? Ela tem que atender esses três axiomas aqui. O primeiro é o seguinte, a probabilidade é não negativa. Para qualquer evento que eu for mensurar a probabilidade, o número que vai sair aqui como resultado dessa função, ele é maior que ou igual a zero, tá? Sigma álgebra é um conjunto de eventos, né? Eu vou pegar um evento lá dentro, por exemplo, eu vou pegar esse evento aqui. O número que vai ser associado àquele evento, a probabilidade dele, vai ser maior que ou igual a zero. Então, probabilidade é não negativa. É a primeira propriedade. A segunda é a seguinte, a probabilidade do espaço amostral inteiro é 1. Ou seja, a probabilidade de ocorrer alguma coisa que está dentro do espaço amostral é 1. Por quê? Óbvio, porque o espaço amostral tem todos os eventos possíveis dentro dele, não é? Então, a probabilidade de que ocorra alguma coisa que está dentro do espaço amostral é 100%. E a terceira propriedade é chamada sigma de atividade. Se eu pegar uma união de eventos de juntos, mutuamente de juntos, então, pega, por exemplo, esses eventos aqui. Esses quatro eventos aqui são mutuamente de juntos, né? Sigma, ímpares, pares, e o todo. Se eu pegar a união deles e fizer a probabilidade dessa união, isso é igual à soma das probabilidades desses eventos individualmente, tá? Você toma a probabilidade de uma união, você pode intercambiar a probabilidade, essa união sai aqui, vira uma soma e você passa essa probabilidade aqui para dentro dos eventos. Vocês estão vendo aqui? E se eu combinar essa terceira propriedade com essa daqui, eu consigo concluir que a probabilidade do evento vazio é zero. Não é difícil ver isso. Vamos ver aqui por que isso é verdade? O segundo axioma de probabilidade me diz que a probabilidade de ômega é 1, certo? E o terceiro me diz o quê? Que a probabilidade de uma união de eventos é o quê? É a soma das probabilidades de cada um desses eventos. vê se vocês concordam que o ômega pode ser escrito dessa maneira aqui, como a união dele com o conjunto vazio. Pode ser? Sim. Então, a probabilidade de ômega é igual a probabilidade de ômega união vazio. Não, é... Eu vou escrever a primeira probabilidade de ômega. Ela é igual à probabilidade de ômega união vazio. Tá bom? Tá bom? Essa propriedade aqui, a probabilidade da união é a soma das probabilidades dos eventos individuais me diz que isso aqui é a probabilidade de ômega mais a probabilidade do vazio. Vocês concordam comigo ou não? Esses dois eventos aqui são disjuntos, né? Isso quer dizer que a interseção deles é vazia, né? Concordam comigo aqui? Ok. Esse primeiro axioma me diz que isso aqui é um, não é? Isso aqui é um, não é? Então, vê se vocês concordam que eu tenho um é igual a um mais p de vazio. P de vazio é o quê? Zero. É zero. P de vazio é o quê? Tá bom? É muito comum em probabilidade a gente usar essa terceira propriedade aqui da seguinte forma. Eu tenho A união B. Eu tenho um conjunto A aqui e tenho um conjunto B aqui. Eles são disjuntos, né? Então, essa essa terceira propriedade ali diz que é o seguinte a probabilidade da união de dois conjuntos disjuntos é o quê? É P de A mais P de B. Essa propriedade aqui que quando a gente aprende probabilidade pela primeira vez a gente costuma ver, né? O que o que isso aqui diz agora essa versão mais abstrata aqui da união infinita é o seguinte imagine por acaso que eu possa ter um A1 um A2 um AN eu tenho uma infinidade de conjuntos disjuntos e probabilidade da união infinita desses AIs aqui é a probabilidade de A1 mais a probabilidade de A2 mas a probabilidade de AN peraí e continua tá? então aqui isso aqui é uma generalização dessa ideia aqui tá claro pessoal? tá sim pessoal vamos seguir eu quero mostrar um exemplo agora com probabilidade discreta pra vocês uma moeda justa ela é jogada duas vezes pega uma moeda e lança ela duas vezes em seguida duas vezes em seguida o que eu tô interessado em ver aqui é o número de de faces de caras tá bom? ela tem cara e coroa né? eu tô interessado em quantificar a probabilidade de sair caras duas caras seguidas vamos construir um espaço probabilístico aqui quais são os eventos possíveis aqui? cara a cara H eu vou chamar de cara head e T e coroa fail tá? então pode sair cara a cara cara a coroa 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 a cara ou coroa a coroa vocês concordam que esse espaço amostral aqui descreve todas as situações possíveis aqui? sim vê se vocês concordam então que eu posso associar as seguintes probabilidades aos meus eventos a probabilidade de ter duas caras é um quarto a probabilidade de ter cara coroa é um quarto a probabilidade de ter coroa cara é um quarto e a probabilidade de ter duas coroas é um quarto concordam comigo? sim aqui eu estou definindo a probabilidade como sendo o que? o número de eventos favoráveis sobre o número de eventos possíveis né? agora eu quero fazer uma outra modelagem probabilística aqui agora o que eu estou interessado em quantificar aqui é o que? é o que? é a probabilidade do número de faces que ocorre nesse lançamento não é? qual o número de caras que acontece aqui nesse lançamento? quantas caras eu posso ter nesse experimento de lançar a moeda duas vezes? eu posso ter nenhuma cara você concorda? porque podem sair duas coroas eu posso ter uma cara só que é essa situação aqui ou essa situação aqui vocês concordam? eu posso ter duas caras que é essa situação aqui concordam comigo? sim o espaço amostral ele é um conjunto que tem o que? todos os eventos possíveis o evento que eu estou vendo aqui agora é o número de caras então ela pode ser 0 1 ou 2 estão de acordo comigo? e olha aqui a probabilidade de ter 0 caras é 1 quarto a probabilidade de ter 1 cara é 1 meio a probabilidade de ter 2 caras é 1 quarto repara que eu agora construí um segundo espaço de probabilidade possível para o mesmo experimento aleatório eu posso tanto descrever esse experimento aleatório com esse primeiro espaço probabilidade aqui quanto com esse segundo aqui vocês concordam? vocês entenderam o que eu fiz aqui? é considerando que eu não estou interessado em o que vai sair primeiro se é cara ou coroa é o que eu estou interessado aqui é em quantas caras saem ok então tanto faz eu usar esse espaço aqui quanto esse vocês concordam? a diferença é o seguinte o conjunto amostral é diferente nos dois e a função probabilidade está definida de maneira diferente nos dois aqui vocês reparam que todos os eventos têm a mesma probabilidade então esse aqui é um espaço probabilidade equiprovável esse aqui não essa probabilidade do um é diferente da do zero e do dois então esse aqui é um espaço probabilidade não equiprovável tanto faz você usar um ou outro nessa situação aqui você consegue fazer modelagem probabilística consistente tanto com um quanto com o outro agora se é possível associar esses dois por argumentos de simplicidade o equiprovável quando é possível construir um espaço equiprovável ele é preferível porque facilita calcular algumas probabilidades agora nem sempre é possível construir um espaço equiprovável tá e mesmo que seja mesmo que seja e que vá simplificar a vida usar o espaço equiprovável não tem problema nenhum eu usar o espaço que não é equiprovável se eu mudasse agora eu construísse um espaço probabilidade 3 o espaço amostral fosse 0 1 2 3 vou construir um terceiro espaço probabilidade para esse meu problema como é que vai ser a minha função de probabilidade aqui agora a probabilidade de ter 0 caras é o que um quarto né um quarto um quarto a probabilidade de ter uma cara é meio a probabilidade de ter duas caras é um quarto vai perdendo e a probabilidade de ter três caras é 0 o meu experimento é lançar a moeda duas vezes qual é a probabilidade de ter três caras em dois lançamentos 0 0 né vocês entendem porque não tem problema considerar um espaço maior do que o necessário os eventos que estão sobrando aqui eu associo a probabilidade eles a 0 tá posso seguir eu falei que aqui foi um exemplo em probabilidade discreta porque os eventos que a gente está lidando aqui são de natureza discreta né são contáveis eu vou lidar agora com probabilidade contínua com eventos de natureza contínua o meu experimento aleatório agora vai ser escolher um ponto aleatoriamente nesse quadrado amarelo aqui que tem lado B tá bom então é lançar um dardo aqui tá bom e ver onde o dardo cai é escolher um ponto aleatoriamente aqui tá bom é o evento aleatório aqui é o experimento aleatório eu vou definir três eventos possíveis aqui associados a esse experimento o evento A é o ponto que você escolheu aleatoriamente está acima da diagonal principal desse quadrado o evento B esse ponto está exatamente na diagonal principal e o evento C esse ponto está fora da diagonal principal a gente tem um quadrado amarelo ali não tem eu vou escolher um ponto aleatório aqui ou esse ou esse ou esse ou esse é claro qual é o experimento aleatório não é o que é o evento A você tem uma diagonal principal aqui não tem o evento A é esse ponto que eu escolhi aleatoriamente está acima da diagonal principal ou seja ele está nesse triângulo de cima aqui então vê se vocês concordam que o evento A uma representação gráfica dele é isso aqui concordam? o evento B é o que? esse ponto escolhido está exatamente em cima da diagonal principal e o evento C é o que? ele está fora da diagonal principal pode ser aqui pode ser aqui né? então fora da diagonal principal é isso ou isso né? eu posso representar ver se vocês concordam se eu colocar essa aqui como uma linha contínua assim fora da diagonal principal é isso aqui esse quadrado sem essa linha verde né? tá claro os eventos que a gente tem aqui eu vou querer associar agora probabilidades a cada um desses três eventos aqui qual a probabilidade pessoal de eu escolher um ponto aleatoriamente acima da diagonal principal? meio 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 por quê? probabilidades aqui nesse contexto começa a se chamar de probabilidade geométrica porque tem muita ligação com a geometria a probabilidade de eu escolher um ponto aqui está muito ligada com a área da região onde eu estou autorizado a escolher esse ponto vocês concordam? se eu quero eu estou pensando em escolher um ponto aqui acima da diagonal principal a probabilidade vai ser proporcional à área acima da diagonal principal vocês concordam? que é essa área aqui né? se esse quadrado tem lado B qual é essa área aqui? B ao quadrado sobre 2 o meio de B ao quadrado né? eu vou definir a probabilidade lá no no evento da moeda a gente definia a probabilidade como sendo o quê? o número de ocorrências sobre o número total de eventos não é? o número total de eventos aqui vai ser a área do quadrado e o número de ocorrência vai ser o quê? vai ser a área do evento qual é a área do evento A? o meio de B ao quadrado qual é a área do quadrado? B ao quadrado concordam? meio todo mundo entendeu isso aqui? eu entendi Américo só fiquei na dúvida do da questão de ser acima da diagonal porque quando você está calculando metade da área você está incluindo é porque a diagonal é um lado não é a área mas vamos calcular depois a gente trata esse que você está com dúvida Raquel vamos calcular agora posso apagar aqui pessoal falta de espaço qual a probabilidade do evento C? no denominador é a área do quadrado né? concordam? aqui é a área do evento C qual é o evento C? o evento C é a união do triângulo de cima com o triângulo de baixo sem a diagonal principal não é? qual é a área desse triângulo aqui? meio de B ao quadrado a gente já viu não é? qual é a área desse triângulo aqui? meio de B ao quadrado vocês concordam? B ao quadrado aqui vai cortar e todo mundo quanto vai ficar isso aqui? qual é a probabilidade então de eu escolher um ponto fora da diagonal principal? todo mundo concorda? e o evento B é escolher na diagonal principal né? todo mundo concorda? área do quadrado sobre qual é a área de uma linha pessoal? zero qual é a área do quadrado aqui? B ao quadrado quanto dá isso aqui? zero professor Américo oi? acho que eu estou aqui meio encucado é que eu não estou separando a matemática da física o espaço em si com a matemática eu já vou fazer comentários aqui isso aqui está claro né? deixa eu fazer uma coisa aqui só outra maneira é amarelo que eu fiz né? vocês concordam que esse quadrado aqui pode ser particionado assim? um triângulo aberto aqui uma linha fechada aqui e um outro triângulo aberto aqui ok esses eventos são disjuntos né? então se eu passar a probabilidade aqui isso aqui fica uma soma de probabilidade vocês concordam? qual a probabilidade do quadrado todo aqui? um não é? a probabilidade de escolher um ponto no quadrado é um qual a probabilidade de escolher um ponto aqui abaixo da diagonal principal é meio pela área e acima é meio qual tem que ser essa aqui então? tem que ser zero tem que ser zero concordam? tá eu acho que a dúvida de vocês é o seguinte tá dando probabilidade zero mas Américo eu posso ser sortudo e meu dardo bater aqui na linha verde né? como é que a probabilidade pode ser zero se esse evento não é impossível? essa é a dúvida de vocês não é? sim ou talvez peraí você tá dizendo que a probabilidade de acertar fora da diagonal principal é 1 100% mas eu posso acertar na diagonal principal? como é que pode ser? eu acho que esse zero e esse 1 que estão inculcando vocês aqui não é? é isso? era isso Márcio? é definir na minha cabeça o que que é a diagonal a diagonal é uma linha que vem daqui pra cá né? ok a questão é entender o que significa probabilidade zero e o que significa probabilidade 1 um evento que seja impossível pessoal por exemplo rolar um dado de 6 faces numeradas de 1 a 6 e pegar o número 7 isso é impossível que saia uma face 7 num dado numerado de 1 a 6 não é? um evento impossível tem probabilidade zero ponto final nem todo evento que tem probabilidade zero é impossível ele só é extremamente improvável mas ele não é impossível a gente acabou de ver um exemplo aqui a probabilidade de acertar a diagonal principal é zero é impossível escolher um número na diagonal principal eu escolhi um ponto ali na diagonal principal pessoal? não isso aqui é uma confusão muito comum em probabilidade tá? então eu diria que vocês entenderem esse slide aqui é a coisa mais importante da aula de hoje nem todo evento cuja probabilidade é zero ele é impossível agora vamos olhar a probabilidade 1 eu vou jogar uma moeda eu tenho certeza que o resultado vai ser cara ou coroa não é? então o evento cara ou coroa se eu pegar o conjunto H, T a probabilidade dele é 1 eu tenho certeza que vai cair cara vai sair cara ou coroa né? então um evento cuja ocorrência é certa tem probabilidade 1 nem todo evento cuja probabilidade 1 necessariamente ocorre por quê? a probabilidade de escolher um ponto ali fora da diagonal principal é 1 mas eu posso escolher um ponto na diagonal principal então não necessariamente ocorreu aquele é probabilidade 0 e probabilidade 1 não só materializam eventos impossíveis e eventos certos como também materializam eventos extremamente improváveis e eventos extremamente prováveis está claro isso pessoal? não estou com uma dúvida aqui pode falar Juliano é porque assim dá para entender por exemplo o que seria por exemplo as probabilidades dado um conjunto de regras que você escolheu por exemplo se cair na linha não vou contar e se cair fora também não vou contar aí vai entendeu tem uma probabilidade de um dia acertar dentro do quadrado mas se tiver fora não vai pode ocorrer não vou contar ou pode cair na linha e se cair na linha não é nenhum nem outro não Juliano aqui aqui o nosso evento aqui o evento aleatório é escolher um ponto nesse quadrado tá é escolher um ponto aqui aleatoriamente não tem a possibilidade de eu escolher um ponto fora do quadrado eu não estou admitindo essa possibilidade tá meu computador vai sortear um ponto aqui dentro o computador tá sorteando pontos aqui é impossível sortear um ponto aqui em cima é muito ou pouco provável mas não é impossível é possível eu acabei de escolher aqui um ponto aqui em cima né tá agora vocês concordam que a área dessa linha verde diante da área amarela toda ela é muito pequena ela é desprezível diante da área da amarela matematicamente uma linha tem área zero concordam sim então a área dessa linha verde sobre a área amarela dá zero essa probabilidade é tão pequena apesar de não ser impossível que do ponto de vista teórico eu associar ela a probabilidade zero não atrapalha em nada a minha vida tá tá ok não sei se ficou claro ficou Juliano ficou 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 mais claro a gente vai fazer isso aqui no computador mais à frente a gente vai fazer esse experimento de escolher de botar um computador pra pra sortear pontos num quadrado e vocês vão ver você pode fazer um trilhão de experimentos não vai cair nenhum na linha verde tá posso seguir pessoal pode o que eu quero apresentar agora pessoal é a noção de probabilidade condicional e pra explicar a noção de probabilidade condicional eu vou precisar de um de um diagrama de Venn aqui eu tenho um conjunto A e um conjunto B representando dois eventos diferentes tá bom eu vou assumir o seguinte que o evento B aconteceu eu sei que o evento B aconteceu então o evento que aconteceu ou está aqui nessa interseção ou está nessa parte de fora não é? a probabilidade da ocorrência do evento A dado que o evento B aconteceu qual a probabilidade eu sei que B aconteceu qual a probabilidade que A tenha acontecido vocês concordam que essa área aqui de interseção entre o A e o B ela é proporcional a isso? e que a fração dessa área aqui diante da área do B todo dá essa probabilidade condicional aqui eu sei que o evento B aconteceu qual a probabilidade de acontecer o evento A dado que eu tenho certeza que o B aconteceu é essa isso aqui é a área dessa interseção sobre a área do verde não é? essa fração entre essa área e a área do verde é é o que mensura essa probabilidade de ocorrência do A dado que eu tenho certeza que o B aconteceu então eu defino probabilidade condicional do evento A dado que o evento B aconteceu por essa fórmula aqui essa razão e a notação que a gente usa para a probabilidade condicional é AP de A barra B a gente lê isso aqui como probabilidade de A dado que B aconteceu e fazendo uma álgebra simples aqui eu vejo então que a probabilidade da interseção dos eventos A e B ela pode ser escrita como um produto de uma probabilidade condicional vezes a probabilidade do evento que aconteceu concordam? eu quero fazer um exemplo aqui então eu tenho um par de dados e eu rolo esse par de dados tá bom? eu vou olhar dois eventos aqui o evento A corresponde ao valor que vai sair no dado 1 e o evento B corresponde ao valor que vai sair no dado 2 qual a probabilidade de eu ter no dado 1 o valor 2 dado que a soma dos valores que saíram nos dois dados é menor ou igual a 5 tá claro? qual a probabilidade desse dado aqui nesse dado aqui sair 2 dado que na soma dos dois saiu algo menor ou igual a 5 tá claro? isso aqui vamos pensar aqui a probabilidade de sair 2 no primeiro dado eu tenho no primeiro dado a possibilidade de 1 a 6 e no segundo dado de 1 a 6 não é? essa tabela aqui que vocês estão vendo ela conta todas as somas possíveis dos eventos dos valores dos dois dados aqui né? se sair 1 e 1 a soma é 2 se sair 1 no primeiro dado e 2 no segundo a soma é 3 se sair 1 no primeiro dado e 3 no segundo a soma é 4 e vocês já entenderam essa linha aqui não já? se sair 2 no primeiro dado e 1 no segundo dá 3 se sair 2 no primeiro e 2 no segundo dá 4 a soma e assim por diante e vocês conseguem preencher essa tabela não é? quantas entradas tem nessa tabela aqui pessoal? as entradas correspondem a esse cinza escuro tem quantas entradas? 36 36 o evento A igual a 2 corresponde a quantas dessas 36 entradas aqui? essa aqui em vermelho não, 6 ah tá ah tá legal primeiro dado igual a 2 corresponde a 6 possibilidades aqui né? qual a probabilidade então de eu ter 2 no primeiro dado? 1 sobre 6 não, 6 não, 6 sobre 36 1 sexto né? é 1 sexto é vamos olhar agora esse evento condicionante aqui a soma dos valores nos dois dados é menor ou igual a 5 aqui tá uma tabela de novo com as 36 possibilidades onde que eu tenho essa condição aqui válida? eu tenho nessas 4 entradas da primeira linha nessas 3 entradas da segunda linha nessas 2 entradas da terceira linha e nessa entrada da quarta linha vocês concordam que essa condição aqui forma esse triângulo vermelho aqui? eu tenho aqui 4 eventos mais 3 7 mais 2 9 mais 1 10 então qual a probabilidade de A mais B ser menor igual a 5? eu tenho aqui 10 sobre 36 10 sobre 36 agora pessoal eu quero olhar a probabilidade condicional qual a probabilidade de eu ter A igual a 2 dado que A mais B foi menor ou igual a 5? eu não estou olhando agora a probabilidade de A ser igual a 2 no espaço amostral inteiro eu estou assumindo que A mais B é menor igual a 5 então eu estou restringindo meu espaço amostral dessas 3 possibilidades dessas 36 possibilidades aqui para essas 10 aqui que estão em vermelho vocês concordam? qual a interseção desse triângulo vermelho aqui com essa linha vermelha aqui? é o triângulo com a segunda linha é o 3, 4, 5 não é? isso então qual a probabilidade de eu ter A igual a 2 dado que A mais B foi menor ou igual a 5? é 3 sobre 3 sobre 10 sobre 10 eu tenho que corrigir o slide aqui deveria ser um A igual a 2 aqui tá? tá bom pessoal? dúvidas aqui? não o próximo conceito que a gente vai ver aqui agora é o conceito de independência de eventos eu tenho um par de eventos A e B se a ocorrência do evento B não afetar a ocorrência do evento A ou seja a probabilidade condicional de de A dado que B ocorreu for simplesmente a probabilidade de A eu digo que esses dois eventos são independentes essa condição aqui de B não afetar A eu posso traduzir ela matematicamente dessa maneira aqui eu dizer que a probabilidade condicionada do A dado B é simplesmente a probabilidade do A concordam comigo? essa definição aqui faz sentido? corresponde a nossa intuição de de independência? sim então se a probabilidade condicional aqui do A dado B for simplesmente do A os eventos são independentes eu posso escrever o seguinte lembra aqui da essa fórmula que eu deduzi para a interseção de dois eventos em termos da probabilidade condicionada eu disse que a probabilidade da interseção de A e B é a probabilidade condicional de A dado B vezes a probabilidade de B agora se eu estou assumindo que A e B são independentes essa probabilidade condicional aqui é simplesmente a probabilidade de A então eu substituo isso aqui aqui e eu tenho que a probabilidade da interseção é o que? é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B se essa condição aqui se cumpre a probabilidade ou a interseção de dois eventos é o produto das probabilidades desses eventos eu digo que os dois são independentes e essa condição aqui generaliza naturalmente para se em vez de considerar dois eu considerar N eventos se eu tiver N eventos e a probabilidade da interseção desses N eventos for o produto das N probabilidades dos eventos individuais eu digo que os N eventos são independentes tá bom? vamos ver um exemplo com baralho aqui eu vou aquele exemplo de dado que você deu bem no comecinho da aula que era se você jogasse o dado desse 4 aí qual a probabilidade da segunda jogada ser outro 4 o senhor tinha dito que eu acho que alguém comentou que era um sexto também é justamente porque os eventos nesse caso são independentes né se o dado for justo os eventos são independentes se o dado for equilibrado se você viciar o dado por exemplo lixar uma face pra que você quebre essa equiprobabilidade das faces se você botar uma massinha de repente lá dentro pra tornar uma face mais pesada e ela sair com mais frequência aí deixa de ser independente tá? ok pessoal eu vou fazer um exemplo aqui com baralhos eu tô com um baralho aqui na minha mão vocês tão vendo esse baralho? eu em sala normalmente eu peço pros alunos sortearem cartas mas aqui eu vou ter que a gente vai dar um jeito de sortear sem vocês tirarem a carta vocês mesmos vocês vão me dizer quantas cartas eu tiro aí eu mostro uma face tá bom? deixa eu só fazer uma coisa aqui eu tenho um baralho com 52 cartas esse baralho aqui tem 52 cartas tá bom? eu vou me preocupar com dois eventos aqui o primeiro evento é sair uma rainha que é queen é dama né? em português a gente fala dama pra carta que e esse naipe aqui com esse símbolo aqui ele é chamado de espada né? o segundo evento que eu vou me preocupar é sair uma carta de espada então o primeiro evento sai uma dama o segundo evento sai espadas esses eventos são independentes o que vocês acham? eu acho que são independentes como é que a gente tem um teste de independência? eu acabei de mostrar no slide anterior um teste de independência eu consigo verificar se dois eventos são independentes se a probabilidade da interseção deles for o produto da probabilidade deles então vamos ver aqui qual é a probabilidade de ter dama vamos considerar esse espaço amostral aqui que tem 52 cartas aqui tem 52 eventos né? quantos desses eventos são damas? 4 pode ser a dama de ouro pode ser a dama de paus pode ser a dama de copas ou pode ser a dama de espadas vocês concordam? então 4 sobre 52 é a probabilidade de dama concordam comigo? sim qual a probabilidade de espadas? eu tenho 13 cartas de espadas aqui em 52 né? então dá 13 sobre 52 e qual a interseção desses dois eventos pessoal? dama e espadas a interseção deles dois é essa carta aqui vocês concordam? sim qual a probabilidade de uma dama de espadas? 1 sobre 52 isso pra testar se esses dois eventos são independentes eu tenho que ter o seguinte eu tenho que ter essa probabilidade de dama vezes essa probabilidade de espadas dando igual a probabilidade de dama de espadas vocês concordam? sim vê se 1 sobre 52 não é igual a 4 sobre 52 vezes 13 sobre 52 4 sobre 52 dá quanto? divide por 4 em cima e embaixo aqui dá 1 trezeavos não é? esse 13 cancela aqui fica 1 sobre 52 concordam comigo? sim 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 os eventos são independentes vamos desenvolver agora um pouco de intuição aqui com esse baralho eu vou eu não vou poder chegar e colocar o baralho pra vocês escolherem a carta mas eu tô embaralhando aqui não sei se vocês confiam que eu tô embaralhando isso direito tô tá eu vou pedir aqui pra eu vou pedir aqui pra vocês sortearem mas vai ser o seguinte vocês me dizem um número eu vou tirar tantas cartas vocês me disserem por exemplo 8 eu vou tirar 8 cartas e vou mostrar a nona tá bom? então Júlio me diz um número me diz um número aí pra tirar uma carta aqui 4 4 então ó 1 2 3 4 vou jogar essas cartas fora e vou tirar uma carta aqui qual carta que saiu? dama de espada dama de espada? tá e por acaso a carta que tá aqui no slide né? esse baralho tá viciado hein? falei nada combinado foi combinado é é é impossível acontecer isso? a carta tá marcada ela virou truque de mágica eu embaralhei aqui Raquel me diz aí quantas cartas eu tiro aqui pra sortear divide ao meio e pega a terceira peraí divide ao meio eu não vou conseguir dividir exatamente ao meio é mais ou menos ao meio assim corta ele cortei e pega a terceira eu tirei a primeira tirei a segunda qual é a carta que saiu? é a dama de nome de espada? é a dama de espada né? esse baralho só tem dama de espada eu compro dois baralhos e tiram só as dama de espada Juliana esse baralho só tem dama de espada ele só Juliana Juliana vocês tão vendo que eu tô embaralhando né? é tô vendo eu quero que você eu quero que você mostre o cara Marcos, tira aí não entendo muito não Marcos, tira aí escolhe o que? como você quer que eu tire essa carta daqui? dá mais um corte aí pega a quinta por exemplo eu dei um corte aqui tá primeira, segunda, terceira, quarta tirei a primeira tirei a segunda tirei a terceira tirei a quarta tirei a quinta não sei o que você vai chegar com isso não mas vamos ver vai deixa eu olhar a turma aí deixa eu ver deixa eu ver quem tá aqui presente vamos vamos lá Matheus Proença me diz uma maneira aí de eu vou tirar isso aqui oitava carta tira oito oitava carta? então uma duas três quatro cinco seis sete oitava oitava opa pô 19 de copa 19 de copa opa vocês tão achando que eu tô roubando vocês? já quebrou minha teoria, tá vendo lá não sei se você quer passar alguma mensagem no final não sei roubando acho que não roubando não, mas sei lá vamos ver Rômulo me diz uma maneira de eu tirar cartas aqui pô, divide em dois e pega a décima terceira mas já tô muito descrente já tô sem esperança dividi em dois tá décima terceira isso uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze ih, a dama de espada de novo mas aí, se eu não te conhecesse eu pensaria que poderia passar na sua possibilidade não precisa estar não não é a duim é a duim é a duim você tá aí? sim é me diz uma maneira de sortear aí caramba em duas partes e pega a terceira a ver se tá, então vou cortar esse deck aqui em duas tá tirei uma tirei duas e saiu da uma de espada de novo tá recorrente ela, né? Bia me diz uma maneira aí isso aí num churrasco dá uma briga sei lá eu não vi aonde tá não me diz me diz quantas cartas eu tiro aqui antes de sortear uma onze uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze nove saiu um dois de copas dois de copas o baralho não é todo dama de espadas não se vocês estão pensando, tá? quero provas mostra ele aí mas vem cá a gente viu aqui que num baralho com cinquenta e duas cartas o evento dama e o evento de espada são independentes, né? só que o que que tá acontecendo aqui nesse experimento que a gente tá fazendo? toda espada toda espada é dama, né? ou toda dama que eu vi sair toda carta de espada que eu vi sair aqui é dama, né? tem uma certa correlação muito alta aqui entre dama e espada nesse experimento, concordam? sim a razão é porque o meu baralho é desse jeito aqui, ó todas as cartas pretas dele são damas de espadas ele tem todas as cartas vermelhas, justo mas as cartas pretas são todas damas de espada então é 50% de chance de sair da dama e espada 50% de chance, ó a probabilidade de uma dama aqui é quanto? tem 26 damas pretas e duas damas vermelhas 28 sobre 52 espada é meio e a probabilidade de dama e espada é meio ela não é o produto dessa probabilidade por essa os eventos não são independentes se você tirou espada tá? isso não é independente de tirar uma dama tem uma correlação muito forte entre esses dois eventos dama e espada aqui o baralho justo agora repara que eu falei aqui que você tem um baralho com 52 cartas desconhecidas eu não falei que esse baralho era justo eu não roubei eu perguntei se os eventos eram independentes, né? é, acho que é falta de atenção a gente tá fazendo aqui uma primeira tentativa de modelagem eu acho que é natural você pensar esse baralho é justo vocês imaginaram eu induzi vocês a imaginar que o espaço amostral aqui fosse esse, né? se o espaço amostral fosse esse com essas probabilidades aqui de fato os eventos seriam independentes tá? agora eu posso considerar também esse outro aqui nesse outro espaço probabilidade aqui os eventos não são independentes agora vem cá se eu não sei quais são as cartas é natural se eu não sei quais são as cartas que estão aqui é natural eu colocar esse espaço amostral quando tem todas aqui vocês concordam? nesse meu se eu fosse usar esse espaço amostral aqui pra descrever esse baralho que é viciado aqui qual seria a probabilidade dessas cartas aqui de paus? no baralho que você tá seria zero zero qual a probabilidade de todas as cartas de espadas exceto a dama? zero também zero qual a probabilidade de qualquer carta vermelha? é a mesma de antes, não é? um sobre cinquenta e dois, não é? esse também repara o seguinte eu tô numa situação que eu não sei que baralho eu tenho aqui eu tenho que modelar esse problema eu posso se você souber que é o baralho dessa forma aqui você já pode vir com esse espaço amostral aqui que ele é o espaço amostral natural pra esse problema e as probabilidades você define desse jeito dama de espada é igual a meio e as cartas vermelhas é um sobre cinquenta e dois né? agora se você tá numa situação que você não sabe quais cartas você tem que considerar esse espaço aqui né? porque em princípio pode ter uma carta pode ter um dez de pausa aqui que você não sabe a priori se ele tá ou não então você considera todas as cartas possíveis né? agora qual a probabilidade que a natureza tá associando aqui nesse caso? pra esse baralho aqui a todas essas cartas de pausa ela é zero né? a todas as cartas de espadas exceto a dama é zero a dama de espadas é meio e as cartas vermelhas é um sobre cinquenta e dois você pode mesmo trabalhando com esse espaço amostral com todas as cartas definir a medida de probabilidade de modo que ela represente as probabilidades que a gente observa aqui de sacar as cartas vocês concordam? eu simplesmente não vou estar num espaço probabilístico equiprovável quais são as morais que a gente tira desse experimento aqui desse exemplo é possível atribuir diferentes espaços de probabilidade a um mesmo experimento aleatório mas em geral espaços de probabilidade diferentes conduzem a previsões diferentes um espaço de probabilidade que não representa de maneira acurada os eventos aleatórios que você tem ali pode produzir previsões completamente erróneas foi o caso de vocês pensarem com esse baralho aqui que ele era justo e aí vocês pensaram que a probabilidade de dama de espada era um sobre cinquenta e dois mas ela era meio né? então dama de espada era um evento bem frequente aqui quando você achava que ele era um evento relativamente pouco provável né? e aí você viu que a sua previsão probabilística lá de de um sobre cinquenta e dois não se materializava na hora que a gente fazia experimento aqui de de sacar a carta né? e o mais importante de tudo aqui é que a noção de independência ela depende fortemente de qual medida de probabilidade que você está usando quando eu usei a medida de probabilidade um o evento dama de espadas o evento dama e o evento de espadas eram independentes entre si quando eu usei a medida de probabilidade dois esses eventos não eram mais independentes tá? a independência não depende do espaço amostral se você estiver usando o mesmo espaço amostral você ainda assim pode ter eventos que são independentes com relação a uma medida de probabilidade não são com relação a outra tá? alguma pergunta? na realidade Américo quando a gente tem um espaço amostral a coisa experimental pode influir na probabilidade das situações não Márcio não tá ok cuidado não cuidado o que você está falando o experimento é o experimento o espaço de probabilidade aqui é um objeto matemático que eu uso para tentar fazer previsões nesse contexto onde o resultado do experimento não é certo eu não sei que carta eu vou sacar aqui em princípio não é? ok então o espaço probabilidade é um aparato matemático para a gente fazer previsões quantitativas nesse cenário de incerteza sobre o resultado tá? o experimento não influencia em nada uma vez que o espaço esteja construído os resultados que vão sair não tem influência nenhuma sobre a estrutura matemática do espaço probabilístico tá? o que existe é o seguinte eu posso construir espaços probabilísticos que sejam representativos do experimento ou não se eu construir um espaço que é representativo do experimento eu vou fazer boas estimativas probabilísticas sobre a frequência de quanto um experimento é provável ou não agora se eu faço um espaço que é pouco representativo do experimento as minhas previsões podem ser completamente erróneas o baralho aqui é viciado se você botar um espaço amostral equiprovável aqui com todas as cartas as previsões vão ser bem erróneas se eu uso como espaço amostral aqui aquele segundo caso considerando 26 damas de espadas e cartas vermelhas e associo aquela medida de probabilidade de 2 as minhas previsões probabilísticas sobre esse experimento vão ser acuradas tá? eu acho que é essa é essa distinção que acho que você tentou dizer mas não 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 explicitou de maneira muito precisa tá? ok pessoal isso aqui foi uma aula básica de probabilidade eu não tenho ambição nem que vocês entendam em profundidade os conceitos que eu apresentei aqui porque são curso inteiro não tem como em duas horas eu falar o que tem num livro inteiro desse aí de centenas de páginas isso aqui foi pra recordar esses conceitos pra vocês tá? se você quer se aprofundar precisa se aprofundar em probabilidade aqui tem ótimas referências esse livro do Grimé é muito bom é uma referência introdutória muito boa tá? e se você precisa ir pra um adquirir um conceito uma base matemática mais profunda aí eu recomendo começar pra esses outros livros aqui tá? o Jacob pro Clank e Popa Poulos são livros mais profundos o Popolos inclusive cobra parte de processos estocásticos que a gente vai ver mais à frente alguma pergunta? alguma pergunta pessoal? alguma dúvida? não, não por mim tá tranquilo pessoal vamos fazer então uma pausa agora dez minutos e a gente volta pro tutorial só tem podendo tomar um café tudo bem tá beleza beleza professor ok ok ó ó ó ó ó O que é isso?